Agora essas imagens maravilhosas, neste exato instante estaria rolando a bola para o jogo decisivo da Sul-Americana entre Chapecoense e Atlético Nacional de Medellín. É o estádio Couto Pereira, a Arena Condado não tem, cabe 19 mil pessoas, não estava dentro do regulamento mínimo. Portanto, a diretoria escolheu o estado Couto Pereira em Curitiba. Aí seria o jogo, a torcida do Curitiba, a torcida dos outros clubes, seguramente. Brasileiros foram, a exemplo do que aconteceu no estádio nacional de Medellín, na hora do jogo. Aí as crianças, para a dominância do verde e a vibração, neste exato instante, repito, a bola estaria rolando no Couto Pereira em Curitiba, no estado de Curitiba, para a grande decisão da Sul-Americana e a Chapecoense, que já foi declarada, oficialmente declarada. A iniciativa partiu do aniversário do Atlético Nacional de Medellín, a Confederação Sul-Americana de Futebol confirmou o título. A Sul-Americana é da Chapecoense e nós vamos ter os jogos, porque vai acontecer a Recopa. Campeão da Libertadores, contra a Campeão da Sul-Americana, portanto, vamos ter o Chapecoense e o Atlético Nacional de Medellín, sim, em dois jogos no próximo ano. Imagens maravilhosas. Imagens, Arnaldo, você com toda a sua experiência. Tá aí o Arnaldo com os olhos cheios de lágrimas. Vamos voltar com o nosso Casa Grande, que tá por ali. O Paulo Vinícius Coelho, da Fox, o nosso Paulo César Vasconcelos, do Esporte TV, são jornalistas. E aí... E aí eles estão sendo abraçados pelos jogadores. Nós já tivemos a oportunidade de dizer isso. Nós temos também representantes da Rádio Raúcha, da ESPN. E todos aqueles... Que perderam seus companheiros. E agora, de forma intercalada, jogadores, jornalistas. Tivemos a oportunidade de já dizer isso. É uma prova definitiva. Eles fazem o espetáculo. Nós tentamos levar o espetáculo da melhor forma até você. E os aplausos. Foi solicitado que se fizesse realmente silêncio. Mas a torcida fez questão de aplaudir antes. A representante da repórter fotográfica também ali. Para defender o Brasil em sua primeira final sul-americana. Feito histórico para um clube jovem em notável ascensão. Esta incrível trajetória foi interrompida na semana passada. De forma trágica e dolorosa. Atingindo a todos nós. No Brasil e no mundo. Convocamos todos aqui presentes. Para prestar nossas condolências aos familiares dos atletas. Membros da comissão técnica. Dirigentes, jornalistas e tripulantes. Que nos deixaram respeitando um minuto de silêncio. Força Chape. Para prestar nossas condições de silêncio. 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 Amém. 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 Amém.